Ofereço-te uma rosa, meu amor Somos crianças, para brincar de casas pequeninas E já sabemos qual é a saída, para a nossa vida queremos ter Tu e eu vivemos um amor, sem termos dor no coração Quantas vezes dizes que eu sou, o teu senhor, sem compaixão Não pensamos em coisas banais, sabes que mais, somos um só Pois tudo o que dizem é conversa, pois o que interessa, somos só nós Ofereço-te uma rosa, meu amor Por tudo que é bonito entre nós dois Não penses que vai ficar sozinho Deixa essa ideia para depois Eu e tu já não somos crianças, para brincar de casas pequeninas E já sabemos qual é a saída, para a nossa vida queremos ter Tu e eu vivemos um amor, sem termos dor no coração Quantas vezes dizes que eu sou, o teu senhor, sem compaixão Não pensamos em coisas banais, sabes que mais, somos um só Pois tudo o que dizem é conversa, pois o que interessa, somos só nós Tu e eu vivemos um amor, sem termos dor no coração Quantas vezes dizes que eu sou, o teu senhor, sem compaixão Não pensamos em coisas banais, sabes que mais, somos um só Pois tudo o que dizem é conversa, pois o que interessa, somos só nós 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 Obrigado.